Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração de frações com denominadores diferentes. Temos aqui 1 meio menos 1 terço. Quanto que dá? Como essas frações têm denominadores diferentes, nós podemos começar calculando o menor múltiplo comum dos seus denominadores, ou seja, o MMC de 2 e 3. Eu vou fazer o cálculo desse MMC listando os múltiplos de 2, listando os múltiplos de 3 e observando qual que é o menor número natural, que é um múltiplo de 2 e também de 3 simultaneamente. Então, vamos listar os múltiplos de 2 e vamos listar os múltiplos de 3. Os múltiplos de 2 vamos listar a partir do próprio 2. Então, a gente começa aqui, 2, aí mais 2 vem quem? 4, depois 6, depois 8, coloca mais 2, 10, depois vem quem? 12, por aí vai. Agora, vamos listar os múltiplos naturais do 3 a partir do próprio 3. Começando, 3, aí bota mais 3, 6, aí depois vem quem? 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18. Então, eu escrevi aqui os primeiros múltiplos naturais do 3 a partir do próprio 3. Aí você olha para as duas listas e observa qual que é o menor múltiplo comum de 2 e 3. Qual que é? Você vai dizer que o menor é o 6. O 6 é tanto o múltiplo do 2 como também é o múltiplo do 3. E ele é o menor número natural, que é o múltiplo do 2 e do 3. Você vê aqui que o 12 também é o múltiplo do 2 e do 3, só que o 12 é maior do que 6, né? A gente quer o menor. É melhor trabalhar com o menor número, que é o múltiplo, tanto do 2 como do 3. Para que esse número serve, professor? Esse MMC, para que ele serve? Ele será o denominador de duas novas frações que serão equivalentes às frações que a gente já tem. Então, esse 6, ele vem para cá. Ele vai ser o denominador de duas novas frações que serão equivalentes às frações que a gente já tem. Professor, fica faltando o numerador. Eu sei. Vamos trabalhar para determinar o numerador. Como é que a gente faz? A gente pode pensar assim, esse 2 foi transformado num 6. Ele foi multiplicado por quanto? Duas vezes quanto que dá 6? Vai dizer, professor, você é tabuada. Duas vezes 3 dá 6. Muito bem. Então, para determinar o numerador, a gente multiplica esse 1 aqui também por 3. O número que a gente multiplica embaixo é o mesmo número que a gente multiplica em cima. 1 vezes 3, quanto é que dá? 1 vezes 3 dá 3. Isso significa que 1 meio e 3 sextos são frações equivalentes. Representam a mesma quantidade, o mesmo valor. Como assim, professor? Imagine, se você dividir um bolo ao meio em duas partes iguais e pegar uma, é a mesma coisa se você dividir em 6 partes iguais e pegar 3. Vai pegar a mesma quantidade. As frações equivalentes são assim. representam a mesma quantidade. Vamos trabalhar agora com essa outra fração aqui. 1 terço, né? Vamos lá. O 3 se transformou em quem? O 3 se transformou aqui, ó, nesse 6. Isso significa que o 3 foi multiplicado por quanto? 3 vezes quanto que dá 6? 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. Ah, professor, então em cima eu também vou multiplicar por 2, né? Ah, sim, exatamente. O número que a gente multiplica embaixo é o mesmo que a gente multiplica em cima. A gente faz isso para obter frações equivalentes. Vamos lá. 1 vezes 2, quanto que dá? 1 vezes 2 é muito fácil, né? Dá 2, ok? A gente pode até dizer que 1 terço e 2 sextos são frações equivalentes. representam a mesma quantidade. Para que a gente faz isso, professor? Para trabalhar com frações que têm denominadores iguais. Porque quando as frações têm denominadores iguais, somar ou subtrair essas frações fica muito fácil. Por quê? Porque quando elas têm denominadores iguais, quando elas têm denominadores iguais, você só repete o denominador e faz a continha com os numeradores. Por exemplo, 3 menos 2, quanto é que dá? Dá 1. Prontinho. Qual que é a nossa conclusão? 1 meio menos 1 terço é igual a quanto? 1 sexto. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo para mostrar que você entendeu, ok? Compartilhe o vídeo com seus amigos. E é isso aí. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!